E fala galera, canal Cartolas e Canara trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, galera esse aqui é mais um vídeo de vai e vem do mercado da bola, dessa vez aí trazendo a notícia importantíssima aí pro torcedor flamenguista, o Flamengo aí vai tentar buscar o Tevez pra 2018, beleza? Então pra você ficar informado, assiste o vídeo até o final, já deixa o like, papoca o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada, beleza? Então vamos pro vídeo! Então galera, o atacante, meia atacante argentino Carlito Tevez pode tá pintando no rubro negro pra 2018 galera, a equipe flamenguista aí já fez a primeira oferta por Tevez e tem mais um concorrente também aí que é um time da Turquia, então Flamengo e esse time da Turquia vão estar aí atrás do Tevez e o jogador disse que tem interesse de voltar ao Brasil aí, onde ele já jogou pelo Corinthians e no time atual dele que é o Xangai Xinhua da China, ele não está feliz e pede a sua rescisão, porém o time não quer que ele saia, então vamos aguardar aí os últimos dias aí até o final da temporada para saber o desfecho dessa história, beleza? Mas o Mengão já afirmou aí, pelo segundo o jornalista do Fox Esporte Argentina, ele falou que o Flamengo tá na briga sim aí diretamente pra trazer o Carlitos, beleza? Então torcedor flamenguista o que você acha do Tevez no Mengão? Comente aí e até a próxima! Valeu, falou e fui!